E aí pessoal, rua 13 de outubro, Luz Alagado, hoje é dia 25 de setembro de 2024, acabou de dar um tempo temporal muito forte, muito vento, muita chuva também, muitos relâmpagos, muitos raios. Nesse momento não tem luz em toda a cidade de Camacuã, agora são 6 horas e 30 minutos da manhã, então essa madrugada foi bem complicada aqui na cidade de Camacuã. E nem vocês podem ver as ruas tudo alagadas. Uma grande quantidade de chuva ao amanhecer desta quarta-feira aqui na cidade de Camacuã. Temporal com rajadas de vento muito forte, deve ter causado aí vários problemas aqui na Camacuã, aqui no bairro Olaria não. Ainda não se sabe se foi atingido alguma casa, foi destelhado, né? Mas o vento foi muito forte, muito forte mesmo. Tempo ainda muito fechado, nesse momento aí está atrovejando bastante. Olha as nuvem aí como é que tá, pessoal. E aí Olha aí pessoal, como é que tá essas ruas aqui no bairro Laria. E aí vai vir muita chuva ainda, o mar, a calçada, totalmente alagado, todo o bairro Laria no dia 25 de setembro de 2024, quarta-feira, seis e meia da manhã. E aí Isso aí pessoal, o tempo tá bem complicado mesmo. Esse amanhecer aí foi difícil aqui em Camacuã. E um vento muito forte, rajadas de vento e granizo caiu, a sol foi pequeno, né? E muita chuva, muita chuva tocado a vento, né? Situação aí bem complicada. Aqui na cidade de Camacuã, desse amanhecer de quarta-feira. Aqui na cidade de Camacuã, desse amanhecer de quarta-feira. E aí Olha isso daqui gente, é destruição total. Meu Deus! Meu Deus do céu! Olha ali, quebrou tudo os carros novos, meu Deus! Gente do céu! Gente do céu! Gente do céu! Gente do céu! Que loucura, criatura de Deus! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri